E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar por que o mousse desanda. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Vamos lá! Tem dois fatores que podem fazer o seu mousse desanda. Um deles é a quantidade de líquido e o outro a temperatura do líquido. No caso, se você tá utilizando a gelatina incolor, por exemplo, ela consegue gelatinizar até 500 ml de líquido. Esse é o ideal e que está lá no pacotinho. Você pode até colocar uns 750 ml e vai ficar uma gelatina mais mole. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem outro fator que pode fazer o seu mousse desandar é a temperatura que você coloca o líquido na gelatina. Alguns mousses você tem que aquecer o leite. Por exemplo, tem uma receita aqui no canal que é a de mousse de chocolate com 4 ingredientes. Se você não viu, vou deixar aqui no card. E lá eu falo pra você abaixar a temperatura até 40 graus. Senão perde o poder gelatinizante da gelatina. É meio redundante, mas é isso que acontece. Porque simplesmente vai acabar o poder gelatinizante e vai virar uma água. É como se você não tivesse colocado a gelatina. E como que faz pra recuperar um mousse que ficou líquido? É simples. Você vai colocar mais uma gelatina. Você vai hidratar, vai derreter ela no micro-ondas por 10 segundos. Lembrando, não coloca mais que isso. Porque senão vai perder o poder gelatinizante e vai dar na mesma. Então faz, derrete, coloca na sua mistura que vai endurecer. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal. Lembrando que agora vai ter vídeo todo santo dia aqui no canal. Vão cansar de ver minha cara. Mas vai ser o seguinte, o cronograma do canal. Eu vou colocar 3 vídeos desses de pergunta, vlog informativo, histórias e afins. Vai ter duas receitas gravadas no formato do YouTube. E duas que eu sempre posto lá no TikTok ou no Kaui. Inclusive, se você não tem o Kaui, baixa e se puder, usa o meu código que é esse daqui. Que você vai ganhar um dinheirinho. E eu também, então, uma mão lava a outra. E é isso. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal Cozinha da Zoeira. As redes sociais, arroba Cozinha da Zoeira. O site www.cozinhadazueira.com E fora isso, vem comigo. E fora isso, vem comigo.